Alô? Nicky! Oh, meu amor! É você, meu querido! Sei! Sei, claro que eu sei, você já está vindo! Tá marcado! Pode ser, claro, meu querido! Olha, eu já preparei o quarto e já fiz uma porção de tortas de maçã que você gosta! Como? Você... Você antecipou a sua vinda? É mesmo? Mas isso é ótimo! Vai ser muito bom, meu querido! Já está chegando? Melhor ainda, é uma alegria! Olha, estou esperando! Então ele está chegando mesmo? É meu neto! Meu único neto! Eu tenho paixão por ele! Paixão! Vamos conhecê-lo! Eu só lamento que em vez de ter aceito ser herdeiro de tudo o que eu aprendi e sei, ele tenha preferido para ganhar a vida montar os touros! Influência da mãe! O que é que eu vou fazer? Ah, ela é fazendeira! Mãe é fazendeira no Texas! Minha mãe vai querer voltar para Miami para ver a casa que está quase pronta. Eu quero apostar que meu pai vai inventar aquela história de que ela precisa de companhia de novo. Ah, mas dessa vez não adianta insistir. Eu não vou ter culpa, eu não vou ter pena. Eu não vou cair nessa roubada de novo. A gente vai incorporar, hein? A Irene, olha quem está chegando aí, Irene! Oi! O que vocês vieram? Quem é aquela ali com a Carrie? Não, Lurdinha? Lurdinha, você não vai acreditar. A nossa casa em Miami... Lurdinha, você está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Estou pensando em quem? Não, me conta tudo! Não me esconda nada! Para, garota, eu não estou pensando em ninguém, não. Estou só viajando um pouquinho aqui. Eu praticamente tive que carregar a Simone, mãe. Ai, muito legal, hein, Anderini? Filhota! Então vamos tratar de levantar esse astral, viu? É o contrário, meu amor. Não é você que tem que sofrer por causa de um homem, não. Você tem que fazer eles chorarem por você. Entendeu? Tá? Irene, você viu a ID por aí? Foi deitar. Falou que estava com um pouquinho de dor de cabeça. E ela é carioca, ela é carioca Basta o jeitinho dela andar E ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Vou dar uma olhada na ID Acho que vai ser ótimo para Miami com você, Lu Ótimo mesmo Eu tenho certeza que assim que eu chegar em Miami Eu desencano do Glauco, viu? Aliás, olha Eu já desencanei, tá? Parque veio, dei baixa Porque essa última que ele me aprontou Não tem jeito, né? Foi a pior Vai, isso mesmo, Nian Desencana, vai De uma história nova acontecer para você Não é o que eu estou fazendo? Oh, radar Radar Radar, vem cá E aí, Nian E aí Oi, Lu Oi, tudo bom? Tudo bem? Cadê a Vera? Não sei, quando eu saí de casa ela não tinha nem chegado ainda Valeu, valeu Você ouviu o que eu ouvi? Não, onde é que a Vera foi? Dormiu com quem? Agora, agora Quero saber relatório completo, meu Deus do céu Ah, elô Ah, meu Deus do céu Fatima Sal Eu não acredito